A partir de agora, o sinal da Bande Paulista, Bande Rio, Bande Rio Grande do Sul, Bande Paraná e Bande Bahia pode ser acessado em qualquer parte do mundo por meio do Bande Play, a plataforma de vídeos gratuito do Grupo Bandeirantes Comunicação. Com essa nova funcionalidade, os espectadores têm a oportunidade de acompanhar a programação das cinco filiais de forma prática e sem restrições geográficas. Isso é importante porque o Globoplay deveria aprender com o Bande Play. Porque a gente quer acompanhar um programa de alguma outra emissora, não, não pode, porque você está em Pernambuco, você só pode assistir a Globo Pernambuco. Você não pode assistir a TV Rosa Branca, não pode assistir a TV Clão de Rio, não pode assistir a TV Cabo Branco, não pode assistir a Rádio Amazônica, não pode assistir a RTC, a RBS TV. Olha, parabéns à Bande, parabéns à Bande por ter colocado aí, tirado a restrição geográfica. Parabéns à Bande, parabéns, parabéns, parabéns. O Bande Play oferece uma extensa variedade de conteúdo, incluindo a programação completa da própria Bande, além das transmissões das rádios do Grupo Bandeirantes. A plataforma de conteúdo também disponibiliza podcasts, diversificados, filmes, séries, realities, documentários, animes, desenhos e conteúdo infantil, tornando-se uma opção rica e variada para diferentes públicos. A plataforma está disponível para dispositivos iOS, Android, Fire TV, Android TV, Google Chrome e TVs conectadas, tablets, smart TVs e também pode ser acessada diretamente pelo site oficial. Isso garante que os usuários possam acompanhar seus programas favoritos em qualquer lugar, seja por meio de dispositivos móveis, computadores, televisores e celulares. Essa novidade reforça o compromisso do Grupo Bandeirantes Comunicação em oferecer o acesso global à sua programação, mantendo a excelência e a inovação que são características marcantes da empresa. Parabéns a Bande, ao Grupo Bandeirantes, o pessoal do Bande Play, parabéns por ter tirado essa restrição geográfica, que só atrapalha, só atrapalha. A Record deveria fazer isso, o Globoplay deveria fazer isso, o Play Plus deveria fazer isso. O SBT, quando for colocar as suas filiadas e afiliadas, também tem que fazer isso, também tem que fazer isso. Eu não sei para que ele está restrição geográfica. Tipo, eu estou no Globoplay, aqui só tem a Globoplay no banco. Eu quero assistir a Rede Amazônica. Não, você não pode, porque eu vou ser de Pernambuco. E daí, o que é que tem? Eu não posso, não, é? Eu quero assistir a TV Verdes e Margem. Não, porque eu vou ser de Pernambuco. E o que é que tem? Parabéns para a banda, e ponto possível para a banda, tirar a restrição geográfica. De qualquer lugar do planeta, você pode acessar a Bande Play. O Globoplay não, só pode quem é do Brasil, quem é do seu estado e tal, tudinho. Parabéns a Bande, Bande Play, todo mundo aí do Grupo Bandeirantes. As informações são do Hiltonei, Hiltonei. Fernando do Portal Bande. Então tá aí, quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia. Essa mesma notícia está nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube. Para você ler, ver, seguir, curtir, comentar, compartilhar. E também se inscrever, arroba Fala Mais Online. Pai. E aí Tchau.